O que é meu, é meu, eu sei que um dia, que um dia, que um dia vem Tem que saber, querer, tem que querer com força e com fé Tem que querer, saber, tem saber remar, tanta maré Me disse um velho marinheiro que nunca pôs os pés no mar Seu navio era o coração, sempre pronto pra zarpar Sempre pronto pra, pronto pra zarpar Oh, coisa boa! Começar aí a semana com música, pois é, quem tá aqui com a gente agora No estúdio do Bem Assim, é a banda Gato Zarolho Deixa eu falar aqui com vocês logo, né, aqui mais juntinho O seguinte, na próxima quarta-feira, agora tá dessa semana, dia 27 Vai acontecer o show de lançamento do álbum Cadenza Acertei a pronúncia? Acertei? Muito bem Da banda Gato Zarolho Vai ser na programação da 21ª edição do Teatro Deodoro É o Maior Barato E eles estão aqui pra contar pra gente todos os detalhes desse lançamento Segundo álbum, contem tudo Então, esse segundo álbum era pra ter saído já há muito tempo Só que a gente brinca que, tanto o primeiro quanto o segundo, demoraram muito Porque a gente gosta de ficar envelhecendo as coisas e tal É mentira, óbvio, né? É onda É falta de um monte de coisa Mas, enfim E aí, já tava pronto, na verdade Mas a pandemia atrapalhou um pouco O que é que a pandemia não atrapalhou, né? É Mas agora, quarta-feira, como você falou, a gente lança Na verdade, ele já foi lançado nos streams Junto com o outro álbum de 2009 Sim E, enfim, agora a gente vai deixar na praça e ver o que acontece, né? Tá O primeiro álbum é de 2009, mas vocês jogaram ele nos streams agora recentemente Dia 22 de abril Dia 22 de abril, não foi? Em 2009 não tinha nem muito streaming pra mandar É, 2009, Spotify Tá mais ou menos Surgiu depois, a gente chegou agora lá E aí, mais de 10 anos, 10 anos separam? Basicamente isso Basicamente, 10 anos, né? É, porque eu acho que a gente finalizou em 2019 É, mas aí o outro, de um disco pro outro Mas esse disco já tem sido gravado desde essa época Em 2010, 11, a gente já tava gravando Vocês já estavam gravando as músicas A maioria das vezes a gente tinha A gente tinha que juntar os recursos das apresentações da banda Sim Porque a gente somos gravador independente Então a gente juntava os recursos pra poder investir no disco Sim Aí temos esse enorme prazo também por conta disso Tá Pra quem não conhece a história da Gato Zarolho Vamos falar um pouquinho, resumidamente E aí, Marcelo? Marcelo? Já joguei logo pra ele Já voltou 25 anos Pois é, né? Já tem 20 anos 20 anos de banda Quase 20 anos Quase 20 anos 18 anos? 18 anos 19 18 anos 20, 22, 2004 Daqui a dois anos Não é muito diferente, eu acho, a formação da maioria das bandas Assim, pessoal, uma pivetada querendo... Fazer som Fazer som Era uma época em que existiam bandas, por exemplo, como Poeira Nordestina Que tinha o Jurandir Bozo, né? Como o vocalista, enfim Era uma época em que houve um certo, digamos, boom Sim De músicas e bandas que nos folders e nos chamamentos eram chamadas de regional Um pouco na esteira, um pouco assim, bem enviesado na esteira do que aconteceu em Pernambuco Com o Mindbeat, enfim Era um pouco isso Só que a gente já era ali e tal Entrava, mas não entrava, né? Porque assim, logo depois já foi começando a ter uma sonoridade Que já misturava muita coisa O Victor entrou com 15 anos na banda Sério? Foi Acho que foi o quê? 2005, por aí, né? Foi um pouco tempo depois Aí pronto, aí foi quando a banda começou a ser um pouco mais barulhenta Cheguei assim, né? Cheguei desse jeito Um pouco mais roqueira, talvez Mas aí esse aqui é o ponto, assim Se a gente for pensar A gente brinca que as influências diretas da gente Acaba sendo a gente mesmo, assim Do tipo, cada um trazendo o seu pouquinho de coisa A sua inspiração, a sua referência E aí vocês acabam fazendo uma mistura É isso Muito legal É interessante ver o quanto que vocês evoluíram Ao longo aí desses anos Sim, sim Eu acho que como músicos Cada um teve sua evolução E cada um teve seus projetos O que é interessante Ninguém ficou Foi se envolvendo com outras coisas Foi se envolvendo com os trabalhos Com a universidade também Com a cela de lá Também E aos poucos a gente foi mudando um pouquinho Como tocava mais Reouvindo disso que a gente gravou Há quase 10 anos algumas coisas Muita coisa sempre interessante Quando a gente presta atenção Ver o que a gente já pensava com a música Como evoluiu E continuam achando Que está fazendo uma coisa interessante Eu acho isso muito legal Porque assim Nós como seres humanos A gente evolui, né? O Victor de 15 anos Não é o mesmo Victor de hoje, né? O Marcelo quando estava ainda fazendo lá Letras de Alphal também Não é o mesmo de hoje E a gente vai crescendo A gente vai trazendo, né? Vai escutando E a gente também vai se enriquecendo E obviamente A música de vocês É um reflexo de vocês E isso é muito legal Pensar dessa forma Se vocês pensam assim também Sim, mas eu acho que sim A música tem um pouco De cada um da banda São os sete integrantes Sim Já passamos por vários Brunos Na banda É, teve um baixista Já mudou o baixista Para outro Bruno A gente fica procurando Bruno Mas é isso É pré-requisito Ser Bruno E o Bruno Palagani Que é o brununista Vai tocar com a gente É só para completar A lista de Bruno Ele só vai tocar Porque você chama Bruno É, se não fosse Bruno Eu não iria tocar Muito bem Músicas autorais Como é que foi o processo De produção dessas músicas E aí, Jó Que faz um pouquinho de tempo Vamos relembrar O processo bem básico É assim Muitas vezes Eu acabo sendo O compositor mais constante Digamos assim Sim Mas nesse disco Eu acho que a gente Arregaçou mais A coisa da parceria Em termos daquilo Que a gente chamaria Será da canção inicial Tipo, eu fiz uma melodia Com uma letra E trouxe aqui para você ouvir Mas o resultado Que a gente ouve É composição coletiva sempre Então assim Sempre é diferente Do projeto inicial É, nunca fiz Fica igual Porque eu levo Um germezinho de nada E aquela coisa Vira outra Então a gente tem Essa ideia mesmo De que o que a gente ouve É composição de fulano Sim Só se fulano Tiver tocado Todos os instrumentos Sozinho Mas assim Mas assim No caso da Gatasarulha É muito isso Ele leva uma coisa Gil faz uma Leva a melodia Para outro canto Aí sugere uma coisa Aí faz um vocalize Aquilo pode sugerir Uma frase de guitarra E Victor vem Termina uma frase Eu começo outra Então é muito coletivo E nesse sentido A gente diverte muito A gente toma um saco Às vezes Mas agora A gente tá bem animada Com esse negócio do disco Então vamos lá Vamos com mais uma música Aí E aí São de embaixo Vamos Vamos Faço pedra andar Chuva desabar Uma formiga ficar Do tamanho de um trator Pode acreditar Eu não tô aqui Eu sou o vento que passou Mosquito falar, cachorro miar Uma borboleta voar mais alto que avião Pode duvidar, sem bater três palmas Com somente uma mão Foi eu que roubei as sobrancelhas da Mona Lisa Foi eu que roubei as sobrancelhas Ai, quanta doçura nessa voz Obrigada Gente, chega, né, assim, a voz bem doce E o rock, né, que vocês falaram aí dos instrumentos Que legal, que mistura boa Eu não tenho nada Eu não tenho nada Muito bem, então, vamos lá Eu queria que vocês convidassem, então, o pessoal Pra estar presente Ingressos super acessíveis, né, porque faz parte aí do projeto do Teatro Amel Barato R$ 20,00 a inteira R$ 10,00 meia entrada Quero que vocês convida o pessoal pra estar lá Quarta-feira Isso, quarta-feira, 27 de abril, às 19h30 No Teatro Deodoro E os ingressos estão disponíveis no DOIT Somente online, tá, gente? É doit.com.br O DOIT é D-O-I-T-Y Ponto com ponto BR É, tracinho Gato Zarolho Não, perdão Tracinho Cadença Tracinho Gato Tracinho Zarolho É muito grande A gente procura nas redes sociais A gente procura nas redes sociais É, ou lá pelo Instagram Instagram, tem tudo lá Bota Google Tem tudo Isso, tem o Instagram da Gato Zarolho Que é arroba Gato Zarolho Banda Oficial Aí vocês encontram lá o link para a compra dos ingressos Muito bem O que o pessoal pode esperar? Muita música Muita dança, se quiser dançar A gente tá muito feliz Porque, por exemplo, nesse disco A gente vai mesclar os dois discos no show Sim E aí, pra esse show, a gente vai contar com a participação da Silvia Marinho Que é amiga da gente Cantou com a gente uma das músicas A gente vai tocar com o Bruno Palagani Que a gente já falou Bordolinista E vai ser maravilhoso E a gente vai contar com um duende da música alagoana Que é o Chau do Pife Que é um negócio meio surreal Chau, gente, e gosto muito de você Gente, é só uma brincadeira Não, mas é É o duende não sentindo Duende A gente não sentindo bom É, tipo absurdo Mágico A gente ficou muito Encantado com a participação dele Assim, é uma das coisas mais bonitas do disco É assim É um grande músico alagoano, né? De vocês Maravilhoso Vitor também Dê uma chegadinha lá na quadra Tá, vou tentar Tente A música cadência Que faz o nome do disco Do disco Enquanto vocês aí Se preparam Vou só me despedir aqui do pessoal Pode ser Muito obrigada também a você Que ficou aqui ligadinho com a gente Durante esse primeiro programa da semana Coisa boa é começar a semana com vocês Obrigada mesmo Grande beijo Todo mundo se cuidando Amanhã tem mais Então a partir de nove e meia da manhã Eu conto com você Aqui na telinha da TV Mar Sigam o Gato Zarolho Também nas redes sociais Acompanhem eles Os próximos lançamentos Fiquem por dentro de tudo A gente vai ficando por aqui Hoje, tá? Mas amanhã Conto com você Vamos lá Obrigada, Zarolho Se me concentro Se me coloco Toda atenção É aí que então tropeço Desconjunto Passo o tronco Pelo chão Meu concentrar é Aquele da lupa Que fecha o sol No papel Justo no olho Melhor que alguém desenhou Oral Unique Cada sorriso é único Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto